Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Pessoal, trago aqui o calendário oficial de recebimento da primeira parcela aí do auxílio emergencial para quem está fora do Bolsa Família. Então, a Caixa divulgou lá no seu perfil oficial o calendário de pagamento que começa a partir do dia 6 de abril para quem nasceu no mês de janeiro. Então, esse calendário aqui são as datas em que o dinheiro vai cair lá no Caixa Tem. O outro calendário que eu vou passar aqui para vocês também é o de saques, saques e transferência. Então, primeiro vai cair em uma data o dinheiro lá no seu Caixa Tem e em outra data você poderá sacar o benefício. Lembrando, pessoal, que se você não quiser aguardar esse calendário de saque horrível, né, que é um tempo absurdo para que essas pessoas possam estar sacando o dinheiro, se você tiver uma conta digital, você pode gerar um boleto nessa conta digital, pode ser o Nubank, o Banco Inter, o PicPay, enfim, qualquer conta digital que você tiver, você pode gerar um boleto, pegar o código desse boleto e pagar lá no Caixa Tem. Quando você fizer esse pagamento, em até dois dias úteis, esse dinheiro vai cair na sua conta digital. Tá certo? Então, você pode, caso você não queira, você pode estar fazendo esse procedimento. Muitas pessoas fizeram isso ano passado, não esperaram esse calendário de saque e quem tinha conta digital conseguia normalmente pegar o dinheiro em até dois dias. Em seguida, você pode transferir para qualquer conta bancária. Pode ser da Caixa, pode ser o Banco do Brasil, enfim, qualquer conta. Tá bom, gente? Então, dessa forma, você vai conseguir antecipar o seu dinheiro do auxílio emergencial. E aí, não precisa aguardar esse calendário de saque aqui absurdo. Então, vamos lá. Aqui começa a partir do dia 6 de abril, para os nascidos em janeiro, né, o calendário de pagamento, para os nascidos em fevereiro, dia 9 de abril, nascidos em março, dia 11 de abril, nascidos em abril, dia 13 de abril, nascidos em maio, dia 15 de abril, nascidos em junho, dia 18 de abril, nascidos em julho, dia 20 de abril, nascidos em agosto, dia 22 de abril, nascidos em setembro, dia 25 de abril, nascidos em outubro, dia 27 de abril, nascidos em novembro, dia 29 de abril, e os nascidos em dezembro, dia 30 de abril. Lembrando também que vai ter pagamentos no domingo. Então, como aconteceu ano passado, a caixa também vai pagar nos finais de semana. Aqui vamos para o calendário de saque. 21 de maio, nascidos em setembro, dia 25 de maio, nascidos em outubro, dia 27 de maio, nascidos em novembro, dia 1º de junho e os nascidos em dezembro, dia 4 de junho. Tá bom, gente? Então, esses aqui são os calendários de pagamento da primeira parcela, quando o dinheiro vai cair na sua conta e quando você vai poder estar sacando o benefício, ok? Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo, qualquer dúvida podem deixar aqui abaixo nos comentários, eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí para todos vocês e até os nossos próximos vídeos.